Fala turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Tá suportando aí essa quarentena? Já tá de saco cheio do seu irmão? Da sua irmã? Do seu primo? Da sua prima? Tá com o saco cheio já de você mesmo ficar no mesmo local, no mesmo ambiente todo esse tempo? Vai continuar, tem mais dois meses aí. Então turminha, brincadeira essa parte pra dar uma quebrada aí, né? Nesse clima, né? Meio complicadinho, mas vamos lá, vamos seguir com a vida. Seguinte, na aula de hoje é uma aula de exercícios, como a gente costuma fazer na sala de aula, tá? Eu vou pedir pra você pegar sua postila e fazer esses exercícios aí, atividade 1, 2 e 3 dessas páginas. Pause o vídeo e tente fazer sozinho, sozinha, tá? Aí turma, quando você terminar de fazer, ter feito a resposta completa, né? Você vai dar sequência no vídeo e aí você vai ver a correção das respostas que eu coloquei, tudo bem? Vou depender da sua honestidade, vou depender aí de você tentar fazer sozinho mesmo, tá bom? Aproveita aí que você tá sozinho, tá na sala de aula, tá no seu quarto, num local, em um local, seja o seu quarto ou sua sala, não sei, em que você seja confortável. Faz aí os exercícios agora, pega aí, rapidinho, são exercícios tranquilos, beleza? Certo? E depois você dá sequência aí no vídeo, tá? Bora lá, vai. Pausa aí o vídeo e vai fazer os exercícios. Vamos aí, força. Bem, turma, depois de você ter feito os exercícios, né? Né? Deus viu, viu? Deus viu você fazendo, tá? Ou não. Enfim, vamos lá. Leia alguns versos do Hino da Proclamação da República, criado em 1890, por Medeiros, Jabuquerque e Leopoldo Miguez. Quais ideias associadas ao conceito de república, coisa pública, estão representadas nesse verso? Turminha, eu coloquei duas representações. Pode ter outras? Eu não encontrei. Se você tá com dúvida, manda lá no chat, lá pra mim. Manda a sua dúvida. Professor, eu coloquei tal coisa, tá certo? Tá? Quais são as ideias associadas ao conceito de república? Não tiranos. O que é tirania? Um ditador, uma pessoa autoritária. E liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade política. Esses são os ideias associadas ao conceito de república. O exercício não tá falando pra você selecionar o que existe na república brasileira. A gente sabe que existe autoritarismo e que não tem liberdades. No entanto, não é essa a pergunta. Quais são as partes do Hino que está associada à ideia de república? O que seria ideal de uma república? Certo? Beleza? Letra B. Por que Tiradentes é mencionado nesse Hino? Turminha, Tiradentes é mencionado nesse Hino e eu falei pra vocês durante as aulas. Porque na época colonial ele lutou contra a monarquia, representando sua luta pela liberdade. A república era fundamental pegar algum tipo de personagem que representasse esse combate ao imperador, à monarquia portuguesa que estava aqui no Brasil. A Dom Pedro II é de família portuguesa. Então era fundamental pegar um personagem que nasceu aqui no Brasil e que representa essa luta contra a monarquia. Letra C. Por que os regimes políticos e governos criam símbolos com bandeira, hinos e heróis? É fundamental criar esses símbolos pra gerar valores positivos. Pro povo aceitar esse novo modelo de governo. Pro povo a população ter a sensação de que está no caminho correto, está no melhor caminho. Que o caminho anterior não era o caminho ideal, não era o caminho adequado. Tudo bem? Beleza? Antiguidade 2, então, página 187. Tá lá pra relem os principais pontos da Constituição de 1891, mostrados na página 184. Analise a tabela sequira e responda as questões. Bem, tá aí. População apta a votar, tem a população e o número. E aí você vê uma diminuição dessas pessoas aptas a votar, porque não podia votar só quem era alfabetizado, homem e maior de idade. E estrangeiro também estava excluído. Sobrava, então, 3 milhões e 200 mil pessoas pra votar. Vamos lá, letra A. Por que o modelo federalista favorecia as oligarquias estaduais? Nós vimos isso. O modelo federalista, ele favorece as oligarquias porque o federalismo oferece autonomia nos estados. Logo, essas elites locais, elas podem criar leis pra beneficiar sua plantação de café, cacau, criação de gado. Depende da especialidade de cada elite, de cada elite local. Certo? Então, o federalismo foi uma luta gigantesca dessas oligarquias, pra que elas pudessem interferir, comandar seus estados sem interferência da capital. E letra B. Um dos seus capítulos, a Constituição de 1891, ela diz o seguinte. Todos são iguais perante a lei. Considerando os dados da tabela, esse parágrafo da Constituição foi colocado em prática? Explique. Turma, fica evidente que não foi colocado em prática, porque se todos fossem iguais, não seria colocado diferenciações entre homens e mulheres, ricos e pobres, para as eleições. Mulher não votava. Pobre aqui, tá relacionado, as pessoas mais pobres, só quem era alfabetizado. Então, você tem uma distinção aí de conhecimentos. Então, aquele que tem educação, na maioria das vezes, a pessoa que tem dinheiro, as pessoas que tem educação podem votar, aquele que não tem educação não vota. Então, ricos e pobres. O voto não é censitário, tudo bem? Beleza? Foi abolido o voto censitário. Mas, a questão da alfabetização coloca uma restrição. A maioria dos eleitores são ricos. Sim, tem aquelas escolas que os coronéis, eles fabricam para os seus eleitores conseguirem votar, serem alfabetizados. Mas, galera, a esmagadora maioria da população brasileira é analfabeta nesse período. Não sabe ler e escrever. Então, são pessoas que estão fora. E também a diferenciação de homens e mulheres, uma questão de gênero. Tá aqui, ó. Todos são iguais. Todos. Portanto, as mulheres tinham que estar incluídas e elas não são. Tudo bem? Atividade 3, então, turma. Lá na página 191. Vamos lá, turma. Nessa atividade 3, está pedindo para você descrever a charge. E o que ela representa. Ora, a charge mostra no personagem que isso pode estar associado ao diabo. O que ele faz? Ele filtra os votos. Essa charge foi feita depois da disputa entre o jurista Rui Barbosa e o Epitácio Pessoa. Na corrida presidencial. Nesse filtro, só é contabilizado, então, os votos do Epitácio. Ficando claro, então, o quê? O que ela representa? Uma fraude eleitoral. Na letra B, é para você associar essa prática ao coronelismo. A prática da fraude. Ora, faço também, turma. O coronelismo é um método também que contribui para a fraude. Como que ele faz isso? O voto era aberto. Portanto, o coronel conseguia saber quem é que... Se a pessoa tinha votado em quem ele tinha mandado. Portanto, ele consegue intimidar a população que vivia sobre o seu comando, alterando, assim, o resultado das eleições. E daí, não sei se você percebeu, tem ali a letra C também, na página 192. Por que práticas como essa distorciam os valores republicanos? Ora, distorce os valores republicanos, pois a vontade popular deveria ser soberana. A vontade de cada indivíduo, a junção, desculpa, a junção dessas vontades dos indivíduos tinha que ser soberana. Mas não era isso que acontecia. A vontade era manipulada por esses pequenos grupos, por essas oligarquias rurais. Beleza, turma? Qualquer dúvida, manda uma perguntinha lá para o chat para mim. Na próxima aula, vamos para o último módulo da nossa apostila, módulo 4. Permaneceremos ainda na história do Brasil. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.